E aí giraios, quem nós vamos chamar pra andar na nossa motinha? Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha E aí giraios, você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Louras e vim passar mais um relato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado E eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava bem É que o mundo eu girou e a vida deu reviradinha É que o mundo eu girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E aí giraios e tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha 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 E aí giraios e tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha E aí giraios e o ai Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Loures e vim passar mais um relato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado É que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava bem É que o mundo eu girou e a vida deu reviradinha É que o mundo eu girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E aí giraios e tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha É giraios e o ai, ela se deu mal Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha